Desde o início dos tempos, que o homem sempre quis desbravar novas fronteiras, sempre quis conquistar novos lugares no planeta Terra. E algum tempo depois, conseguimos voar com a invenção dos primeiros aviões. E mais algum tempo depois, fomos ainda mais longe, conseguimos pousar na Lua. E agora, no que depender do bilionário Elon Musk, o próximo passo agora é colonizar outros mundos. O dono da Tesla e da SpaceX pretende enviar um milhão de pessoas para o planeta Marte até o ano de 2050. Porém, terão que serem enfrentados muitos problemas, como por exemplo, o tempo de viagem para o planeta Marte, que dura no mínimo seis meses. E após tocar o solo marciano, um dos maiores problemas é a rarefeita atmosfera do planeta vermelho, com ausência de oxigênio. Os humanos que pousarem em Marte terão de enfrentar ainda as grandes tempestades de areia, que acontecem em solo marciano a todo momento. Tem que se levar em conta também o frio extremo. Apesar de ser muito seco, o planeta Marte registra baixíssimas temperaturas. Mas, ao que parece, nada disso é problema para o dono da SpaceX, Elon Musk. Ele pretende, até 2050, enviar um milhão de pessoas para habitar o planeta Marte. E as primeiras pessoas que serão enviadas serão médicos, programadores, engenheiros, geólogos, geógrafos, entre outros profissionais. Para eles mesmo poderem resolver os possíveis problemas marcianos. E, em um futuro próximo, a Terra poder enviar outra remessa com mais pessoas para habitarem o planeta vermelho. Mas, e aí, você curtiu esse vídeo? Então, deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Compartilhe aí no grupo da família para avisar a todo mundo. Assim, você vai estar cooperando aí com a divulgação da astronomia no Brasil. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.